A você que acompanha o Jornal Popular pelas redes sociais, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo, bem-vinda a nossa live. Antes de nós darmos início ao nosso assunto desta noite, queremos mais uma vez desejar a você um feliz e santo Natal. E aonde estamos nós neste momento? Estamos ao vivo aqui na Igreja Matriz da paróquia Nossa Senhora das Dores, aqui na Vila Angélica. E onde estamos sendo gentilmente recebidos pelo padre Luiz Carlos, bastante conhecido em nossa cidade. Ele que é o parco aqui desta paróquia. E que gentilmente nos acolheu nesta noite. Por quê? Viemos aqui conversar com ele, bater um papo e mostrar para você o presépio que foi muito bem montado aqui na Igreja Matriz. Então convidamos o padre Luiz Carlos para falar um pouquinho sobre o Natal, trazer os símbolos natalinos, mostrar para todos nós o significado realmente do Natal. que muitos vivem o Natal, mas não na sua essência, não naquilo que realmente o Natal representa. Então hoje o padre Luiz Carlos vai dar assim com a sua sabedoria, a sua sapiência, vai nos falar um pouquinho sobre o Natal. Boa noite, padre Luiz Carlos. Muito obrigado por nos receber aqui. Uma satisfação estar conversando com o senhor novamente. E vamos falar um pouquinho de Natal, né? Uma boa noite a todos os leitores, espectadores, tal popular. É interessante porque nós com o tempo desvirtuamos o Natal. O Natal é o nascimento de alguém que vem para abençoar, santificar, celebrar o seu aniversário. Mas nem sempre nós temos tempo para o aniversariante. Celebramos o nascimento de Jesus há mais de dois mil anos, mas esquecemos de deixar ele entrar em nossos lar e em nossas casas. A segunda maior festa da igreja católica, a primeira é a Páscoa e a segunda é o Natal. E no Natal a gente percebe esse grande mistério da encarnação de Deus que vem habitar no nosso meio, vem se fazer um ser humano, embora seja divino. E a gente quer desejar então que a gente possa fazer essa experiência de deixar o aniversariante entrar em nosso lar, em nossa casa e de um modo especial, em nosso coração. Para que ele realmente santifique e abençoe. Nós ontem celebrávamos em algumas comunidades, e aí a gente dizia que essa luz possa iluminar e nós possamos dar glória a Deus, porque chegou a luz que ilumina. Hoje de manhã a gente lembrava que a palavra que era origem se fez carne, quer dizer, se tornou humana e veio se fazer presente em nosso meio. Então que realmente o Natal seja esse período de santificação e nós possamos fazer essa experiência de ir ao presépio. De fazer a experiência do presépio aonde a gente vai prestar devoção como os pastores. E é interessante porque os pastores, ontem à noite nós refletimos, porque os pastores não tinham valor nenhum, eram os marginalizados, os excluídos da sociedade, porque não tinham respeito, porque não respeitavam cerca, limite territorial, o que importava para o pastor era alimentar a ovelha. Mas também ele era um pouco sem vergonhinha, porque na época que ele ia vender o seu produto, ele colocava o produto lá em cima, então ele era muito egoísta. Então os pastores, onde fizeram essa experiência? E se a gente for olhar também, os magos são os pagãos, aqueles que do Oriente fizeram a experiência de perceber a estrela guia e ir até onde haveria a estrela guia. E chegaram na estrevaria, na gruta, em Belém, e lá quem que se apresentou? A riqueza, o poder, a divindade, mas também se apresentou o sacrifício, a dificuldade, ouro, incenso e mira. Mas os três prestaram devoção, chegaram até o menino Deus, o menino Luz, que está no presépio, e fizeram, se ofereceram. Que nós também possamos ir até o presépio, se oferecer, e se consagrar a esse Deus menino, esse Deus Luz que vem iluminar. E que a gente possa fazer essa experiência que José e Maria, e o menino Jesus quer dizer, a Sagrada Família fez, a dos peregrinos, aqueles que saem das suas terras e vão em busca de uma vida melhor. E é interessante, porque não foi no hotel cinco estrelas, não foi na pensão, que José e Maria não tiveram acolhida. Foi entre os familiares, os parentes de José, que não quiseram acolher a Sagrada Família. Então, que nós possamos, simbolicamente, ir até o presépio, desde ontem, até o dia seis, o dia da epifania, manifestação, e lá a gente se fazer presente e dizer, Senhor, eis-me aqui, sou teu devoto, sou teu servo, quero que realmente o menino Deus, o menino Luz, habite em meu coração e minha vida, e eu possa fazer essa experiência. E que realmente o presépio transforme a nossa vida. Não só que a gente se prepare, como a gente vê um presépio bonito, a gente vê as ruas iluminadas, bonitas, mas também que o nosso coração seja bonito, para que realmente esse Deus presente se faça em nossa vida. E quando a gente dizer Feliz Natal, realmente o aniversariante entra em nossa história, em nossa vida. O senhor falou, né, que o Natal é a segunda maior festa, maior acontecimento da história da humanidade, né, o Deus que vem até nós. E esse Deus, ele poderia ter vindo de tantas formas, né, padre? E o presépio, ele representa o quanto Deus conta conosco, né, para que o projeto salvífico dele possa se fazer presente no meio da humanidade. Então, como o senhor falou dos magos, né, falou dos pastores, não podemos também esquecer daquela família lá em cima, né, aqueles dois seres humanos simples, né, sem expressão nenhuma perante a sociedade, mas que Deus escolheu ele para vir ao mundo, para trazer a salvação, né? Sabe que quando a gente ouve o relato e faz a leitura bíblica, ontem de manhã a gente dizia a anunciação de Maria, e Maria diz, eis a serva do senhor, quando celebrávamos o quarto domingo do advento. E quando ela diz, eis a serva do senhor, é a participação humana no projeto da salvação. Deus quis que o ser humano fosse seu parceiro, fizesse uma aliança com ele na história da encarnação. Mas é interessante, porque o filho de Deus deveria ser descendente de Davi, a promessa que Deus tinha feito a Davi. Mas é também interessante que ele nasce numa família simples, humilde, pobre, de Nazaré, a periferia que até aquele momento ninguém falava de Nazaré, só fala quando da encarnação. E ali no meio dos pobres, a família dos pobres é santificada. E mais importante ainda, nós vivemos numa sociedade onde as famílias são meio que deixadas de lado. Deus, ao se encarnar e se fazer presente em nossa vida, quis nascer numa família. Um casal, que embora tivesse suas dificuldades, seus problemas, acolheu. Maria, pelo seu sim. São José, por ter aceitado essa bela missão. E a família do ser humano, por participar na história da salvação. Que a gente possa olhar para o presépio, e ao olhar para o presépio, a gente veja. Uma família. Que as nossas famílias também possam se reunir e acolher esse menino luz, esse menino Deus, que vem para libertar e santificar nesse Natal. É interessante também frisar, né, padre, que hoje nós temos muitas correntes, ideologias, que tentam colocar na cabeça de muitas pessoas com relação à data do Natal. Ah, mas hoje já se aceita que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas a verdade é que nós não comemoramos uma data, né? Nós comemoramos um evento, né, padre? Um acontecimento na história, não é isso? Sim, porque se a gente for olhar, quando a gente celebra 24 de junho, São João Batista, o precursor, se não me engano, é inverno no hemisfério sul e é o começo do verão no hemisfério norte. Para nós, no sul, é o dia mais curto. No hemisfério norte, é o dia que começa a encumplidar. O Natal, para nós, é o dia 24 para o dia 25, é o dia que começa a encurtar. E no hemisfério norte, começa a encurtar. Então, esse é o simbolismo. Mas também a grande questão, o Natal não é 25, 28. O Natal é o evento. É a encarnação de Deus que vem habitar em nosso meio, vem habitar em nossa história e quer que nós, seres humanos, sejamos seus parceiros. Façamos uma parceria com a encarnação. E é a encarnação de Deus. Deus, que era divino, se torna humano para, na sua humanidade, divinizar o ser humano. Então, que a gente possa perceber que não é uma data, mas é um momento, um evento, que nós, como igreja, celebramos, que nós, como católicos, queremos que o aniversariante se faça presente. E aí, a sociedade, com o tempo, foi fazendo essa troca de presente, essa ceia, a visita das famílias que se reúne. Então, que a gente realmente possa perceber que Natal é todo dia sim. Que o Natal é Deus que se faz presente em nossa vida, em nossa história. E por ser uma festa tão importante, né? A segunda maior na nossa história, ela não se resume apenas um dia, né? Não poderia ser celebrada em apenas um dia, né? Ela vai até dia 6, né? Até a Epifania, né? É isso, né? Sim, até o dia 6. É interessante porque a gente pega alguns eventos e a gente coloca num dia por quê? Porque a gente tem que aproveitar a sociedade para vender, para comprar. E é interessante que o Natal é todo dia, porque todo dia Jesus quer entrar na nossa casa, quer entrar em nossa família, quer abençoar cada um de nós, quer abençoar as nossas famílias. E é lógico, como o dia das mães, dia dos pais, dia da criança, se tornou uma data, um dia. Mas o mais importante é que a gente saiba. Natal é Cristo que vem. Natal é todo dia. É Deus que se torna presente, é Deus que vem habitar em nosso meio, se fazer presente na caminhada da humanidade. Por isso, quando a gente diz Feliz Natal, a gente diz, quer dizer, que Cristo entra em tua vida. Quando a gente diz bom dia para alguém, a gente diz que o dia seja bom. Então, a gente possa dizer que realmente Cristo habite e transforme a nossa vida todos os dias da nossa caminhada. Olha que maravilha, que teologia natalina que nós estamos degustando nesta noite de Natal, né? Poder saborear, assim, os fatos, os acontecimentos, a história, né? Vamos falar um pouquinho, Padre, sobre uma figura bastante carismática, que muitas vezes as pessoas dão muito ênfase para eles, né? E acabam, muitas vezes, perdendo um pouco o destaque, como o senhor falou, porque o Natal realmente simboliza, o que ele significa, que é Jesus. Papai Noel. Muitas pessoas ficam, né, dando muito destaque para ele. Claro que ele tem a sua participação, né, no universo das crianças, da infantilidade, tem. Mas que ele não fique somente na figura do bom velhinho, né? Vocês sabem que a história do bom velhinho, ela começa, além de dizer, que era um casal, um jovem, uma família que estava em dificuldade, e que Noel, uma pessoa, tinha muito, era bem de vida, e um dia soube, e pegou, levou uma ajuda financeira para essa família. E nisso se tornou esse evento. Papai Noel, Papai Noel. Alguém diz, é, Pai Noel, os portugueses têm o termo Pai Noel. E aí a gente começou a fazer Papai Noel, Papai Noel, porque a troca de presente é essa compra da gente ganhar chocolate, ganhar brinquedo. E se tornou esse evento festivo, comercial que a gente tem. Só que Papai Noel é alguém que vem para celebrar e fazer com que a gente faça a experiência. No sábado próximo passado, ontem à tarde, ontem, durante o dia, os vicentinos leigos da nossa comunidade araucariana foram fazer essa visita a famílias necessitadas. No sábado fez um almoço festivo, levaram um alimento, levaram uma oração às famílias. E é isso que é também celebrar Papai Noel. É fazer com que o Pai Noel vá de encontro às pessoas. Infelizmente, a gente perdeu o sentido do doar-se, do ajudar. Devido ao sistema em que a gente vive, ao mundo que vai nos pegando, vai tomando conta, a gente deixou de lado certas riquezas, certas graças que todo evento, toda data tem. E o Natal se tornou essa manipulação da venda, do comércio, esquecemos da origem, a lenda do Papai Noel, Noel que levou e ajudou alguma família que necessita e estava em dificuldade. Legal, legal. Então, dentro dessa caridade também, Padre, vale destacar que o senhor é dentro da espiritualidade vicentina, que também traz essa característica da doação São Vicente Paulo, que com certeza se inspirou nessa teologia que o senhor acaba nos falar sobre a caridade. E o senhor sendo vicentino também, aqui na paróquia do senhor, é bastante forte essa questão da ajuda, do olhar para o pobre aqui das comunidades. Você sabe que é uma grande questão que eu penso e reflito. O ser humano é alguém que é caridoso por natureza, só que ele tem que ser incentivado e motivado. A chuva, um acidente, uma catástrofe natural. Mas nós devemos organizar. São Vicente tinha um dado que caridade por caridade nada ajuda. Quando nós trabalhamos a caridade na promoção da evangelização, da visita, porque é muito fácil eu passar para alguém e dar cinco reais, dez reais, uma sexta. Mas o mais importante é olhar, a atenção, é ir visitar as pessoas que necessitam rezar com elas. Ontem alguém falava de noite a experiência que teve de visitar as famílias necessitadas da periferia, tipo da nossa periferia, aqui na nossa Orgazores. Como é bonito isso. Gestos de partilha, quando a gente percebe que o amor e a alegria do amor transformam. Então que a gente possa ter um abençoado e santo Natal e o amor transforme a nossa vida. E que até o dia 6 de janeiro, na festa da Epifania, a gente diga um santo e feliz Natal. Maravilha, maravilha. Então vocês viram aí, nossos seguidores, vocês que estão acompanhando agora ao vivo nessa transmissão, vocês viram que teologia bacana do tempo do Natal? Então está aí, o convite está aberto para você. Então até dia 6 de janeiro, o espírito natalino ainda se faz presente em todas as comunidades, em todas as paróquias. Você que é aqui da Vila Angélica, você pode estar aqui participando até dia 6. Mas você que pertence a lá Nossa Senhora dos Remédios, lá o Senhor Bom Jesus do Costeira, ou a Perpétuo Socorro, ali do Fazenda Velha, então você também está convidado, ainda até dia 6, mergulhar nessa teologia, nessa espiritualidade natalina, tão bonita que o Padre Luiz Carlos, com maestria aqui, nos proporcionou essa noite, degustar, mergulhar nessa espiritualidade, que realmente significa o Natal para todos nós. Padre Luiz Carlos, em nome do Jornal Popular, de todos os nossos seguidores, nós queremos te agradecer, por ter saído aí do seu descanso, aberto as portas da igreja, para que nós pudéssemos aqui trazer essas imagens para todo o mundo, porque a internet não se limita só ao aralcário, para todo o mundo levando essas imagens, e também por ter dispensado um pouquinho do seu tempo para nos enriquecer ainda mais com a espiritualidade natalina. Quando alguém mandou a mensagem, dei falando, o Senhor fala um pouquinho para nós, eu falei, de improviso eu não falo. Era seis e meia, sete horas, porque a gente tem que refletir. Mas quando a gente chega diante do presépio e vê aquele menino, quando a gente vê o olhar de São José, de Nossa Senhora, quando a gente vê os pastores, os magos chegando lá, isso orienta e ilumina. Mas lembrem, a alegria do amor. Papa Francisco bate que nós sejamos evangelizadores pelo amor e na alegria do serviço da palavra. A palavra habita em nosso meio e nós não podemos deixar a palavra de lado. Que a encarnação desse menino Deus possa transformar e na alegria do amor a gente possa experimentar e partilhar esse projeto de amor e vida. E que no ano de 2024 a gente continue fazendo essa experiência do amor, da alegria, do serviço, como família, como comunidade, como igreja. E tenhamos um abençoado Santo Natal e um final de ano repleto de graças e bênçãos. Para o senhor também, Padre Luiz, nós desejamos também do fundo do coração que o senhor tenha, continue tendo aí um abençoado Natal. Então está aí, nosso seguidor, nosso ouvinte, que pudemos ter a oportunidade nesta noite de mergulhar dentro dessa teologia, dessa espiritualidade natalina. Mais uma vez, chama a sua atenção, Natal não termina hoje. É uma festa tão importante que ela se estende até dia 6 de janeiro. Então você é um convidado de todas as paróquias aqui da nossa Araucária para continuar celebrando e refletindo e se aprofundando cada vez mais nesta espiritualidade do Natal. A você que nos acompanhou nesta live, mais uma vez, nosso muito obrigado. Curta o nosso trabalho, deixe a sua sugestão de pauta, marque esse número aí que você está vendo aí na tua telinha, 3614-2500, 3614-2500. É o número do jornal popular. Ele é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem lá, um boa noite, um olá, e o pessoal lá da redação vai te inserir no grupo de notícias. E assim você vai ficar atualizado de tudo o que acontece em nossa Araucária, inclusive espiritualidade, como foi nesta live aí. Então mais uma vez, que você tenha uma excelente noite, um excelente Natal, que ainda estamos vivendo, e te esperamos numa próxima. E fique com o popular, pois o jornal popular é o especialista em Araucária.